Tudo bem, povo de Rio Claro? Estou aqui com o futuro governador Tarcísio de Freitas, a quem a gente hipotecou o nosso apoio, assumiu o compromisso com a cidade, é uma pessoa de bem, honesta e correta. Tarcísio já foi muito bem votado na cidade, ao lado do presidente Bolsonaro. Tarcísio, queria agradecer a você por todo o carinho que tem dedicado ao povo paulista. Conte com o Rio Claro, conte com a gente. Muito obrigado. Conto sim. Primeiro eu tenho que agradecer. O agradecimento é meu. Agradecer a Rio Claro pela expressiva votação que eu tive aí no primeiro turno. E vamos lá, vamos arregaçar a manga para que a gente possa confirmar essa vitória no segundo turno e fazer a diferença com o Rio Claro e toda a região. Vamos, no dia 30, confirmar. Tarcísio, governador 10, Bolsonaro, reeleito presidente em 22. Importante reeleger o presidente, porque o alinhamento do governo estadual com o governo federal vai ser muito importante, facilita muitas coisas. Então, no dia 30, Tarcísio, governador 10, Bolsonaro, presidente em 22.